A Luísa Mel e eu estamos aqui no gabinete do vereador Ralf, que é presidente da Frente Parlamentar de Defesa Animal na Câmara Municipal de Osasco, onde o cachorro morreu e sofreu maus tratos. Foi espancado, a gente acha até que foi envenenado. Surgiu agora uma versão que ele vai passar para nós. O que aconteceu no inbox? Exatamente, recebi a denunciação de uma funcionária do Carrefour de que um outro funcionário teria dado mortandela com um chumbinho para a nossa cachorrinha. Detalhe, nós recebemos uma informação ontem de que o cachorro vomitou sangue e mortadela no centro de zoonoses. Vamos para lá agora, porque a gente vai verificar essa história até o final. A gente quer uma CPI, ele quer instaurar, a gente precisa dar o apoio dos vereadores. Certamente eles vão apoiar, né, vereadores da cidade?